Essa é a entidade 1, um dos seres mais sombrios do Minecraft E ela me prendeu numa prisão de bedrock e eu tenho 20 minutos para sair, senão eu vou morrer Você acha que eu consegui? Então bora lá Ok, eu comecei dentro de uma sala toda branca que eu não fazia a mínima ideia de onde eu poderia ir Alguém me tira daqui por favor Então eu comecei a quebrar o chão porque eu percebi que na verdade eram mapas E esses mapas brancos estavam todos no chão, tanto na parede Quando de repente eu encontrei uma placa e na placa dizia Não está esquecendo nada? Então eu voltei a procurar e de repente eu encontrei do outro lado uma chave Um gancho armadilho, pra ser sincero Depois quebrei a placa que estava dizendo, eu olhei pra baixo e tinha um buraco Me joguei nesse tal buraco de água e observando eu estava numa sala de obsidian Até que eu percebi que em cima de mim tinha uma flecha Eu coletei a flecha e também aproveitei pra pegar as tenhas que tinham na parede Tinha uma cascata de lava, então eu coloquei as placas para impedirem da lava cair E eu consegui passar do outro lado Agora é só esperar a lava terminar de descer E ok, nós conseguimos Passamos aqui pelo que parecia ser a segunda fase e fomos para a terceira Chegando nela tinha dois alvos Só que eu não tinha nenhum tipo de arco pra conseguir tacar a flecha no alvo E realmente aqui dentro dessa sala não tem nada Mas quando eu olho pra trás eu avisto uma crafting table E percebo que em cima dela tem um ejetor junto com seis bumbus e um ferro Os bumbus eu usei pra fazer graveto e usei todos esses itens pra fazer uma besta Com a minha única flecha eu acertei o alvo Que liberou uma bedrock a mais pra eu conseguir passar para o próximo nível Eu novamente estou muito feliz que eu consegui passar por isso No próximo nível tinha um buraco enorme E algo no jogo que parecia ser neve fofa E tudo que me restou era pular dentro desse buraco Caindo nele eu quebrei todas as neves porque poderia ter um baú Ou algo que não tinha pra ser escondido com algum item que poderia me ajudar Mas não, infelizmente não tinha nada Então eu olhei pra cima e eu percebi que ali tinha uma passagem E que provavelmente seria a próxima fase Passei para outro quarto e só tinha uma crafting table no chão Eu decidi quebrá-la pra ver se tinha alguma coisa debaixo E sim, tinha algo, eu estava certo Era um baú com 14 bumbus Eu decidi então transformar esse bumbu em graveto E assim fazer uma escada Logo após eu também criei bem a crafting table Pra me servir como bloco de apoio Caso eu precisasse de uma altura a mais Ok, eu tenho que chegar naquela sala ali Como que eu vou fazer isso? Coloquei a crafting table e fui fazendo um parcozinho de escadas Coloquei ela de um lado da parede Coloquei do outro, mirei e consegui pular E agora eu coloquei outra escada em cima da escada que eu já estava E consegui passar para a próxima fase Ok, a próxima fase tinha um mar de lava E uma pergunta Você é um Tarzan? Ok, eu não entendi essa pergunta não Como assim? Não, eu não sou um Tarzan, definitivamente Então eu fiquei procurando algum item que pudesse me ajudar E eu percebi que do lado da lava tinha um ejetor E dentro do ejetor tinha oito trepadeiras Ou seja, eu coloquei elas no teto Porque eu sabia que eu tinha que passar para o outro lado Logo após isso eu tomei coragem, pulei e consegui passar pelo mar de lava Então é, eu acho que eu sim, eu era um pouco esse Tarzan No próximo nível não tinha muito o que eu fazer Eu tinha preso a crafting table Mas quando eu apertei F5 eu percebi que em cima de mim tinha um ejetor O problema é como que eu ia conseguir tocar nele Eu não conseguia de jeito nenhum Procurei várias formas Até que eu percebi que se você fosse bem no cantinho Você conseguia ver a ponta do ejetor Dentro dele tinha um troco de carvalho e uma tábua Transformei um troco em tábua E abri os possíveis craftings que eu podia fazer Eu pensei em usar a escada, usar a laje Procurar fazer uma ferramenta Mas nada disso ia funcionar Então eu decidi fazer o bot Coloquei o bot em cima da bedrock E passei para outro nível Esse bot poderia me ser necessário futuramente Então eu decidi quebrá-lo Para ver se eu passava para a próxima fase A próxima fase era o rio zone de lava E para ser sincero Que medo, mano Não tinha como eu errar Se eu errasse Eu estaria literalmente morto Morei no barco e consegui passar Eu andando para cima Eu tive o maior alívio da minha vida Eu não acredito que eu tinha conseguido passar Por essa prisão Logo depois eu percebi Que tinha uma senha na parede Então eu decidi anotar a senha No chat Caso eu precisasse Mas também não era muito difícil 3, 2, 3, 1, 2, 1 Então eu tive que ficar botando essas palavras Na parede E assim eu consegui colocar todas as senhas Para me libertar da prisão da entidade 1 Finalmente consegui sair da prisão da entidade 1 Eu não acredito nisso Eu vou meter o pé antes que ela perceba que eu escapei Eu não acredito, mano E nós conseguimos escapar da prisão da entidade 1 O que nos resta agora é comemorar O que nos resta agora é comemorar